Fala galera, aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e hoje aqui com novas notícias para vocês do jogo, beleza? Começando aqui com uma nova arma que encontraram dentro dos arquivos do jogo, uma arma chamada Drangun, que mais parece uma Thompson aí, a famosa Thompson em outros jogos também. E bom, na descrição dessa nova arma diz o seguinte, uma arma pesada com alto dano, uma taxa extrema de fogo e um enorme tamanho no pente. Muito impreciso, a menos que se mire nas vistas de uma posição fixa e atire em rajadas curtas. Vai ser uma arma mais com alto dano, porém a mira não vai ser aquela coisa boa, tá ligado? E bom, ela poderá ser da categoria rara e da categoria incomum, ou seja, uma arma verde e uma arma azul. Da categoria rara, o dano dela é 27, o fire rate é 9, o tamanho do pente é 50 de bala, o tempo de recarregamento é 3 segundos e a munição é média. Já da categoria incomum, que é a verdinha, um pouco pior que a azul, o dano é 27, 1 a menos, o fire rate também é 9, o tamanho do pente também é 50 e o tempo de recarregamento é um pouquinho maior, 3.15 segundos. E a munição, obviamente, é média também. Então, uma nova arma é que descobriu dentro dos arquivos do jogo, ainda não foi lançada, mas tudo que é encontrado dentro dos arquivos geralmente acaba sendo lançado. E tipo assim, já que a Epic Games lança uma nova arma, um novo item, toda semana no Fortnite, é muito provável que semana que vem essa Drum Gun seja a nova arma, a nova novidade aí no Fortnite Battle Royale. Então já fiquem preparados aí para olharem essa arma e não se surpreenderem tanto assim. E bom, a segunda coisa que também encontraram dentro dos arquivos do jogo é o novo modo, que tem a Jetpack. Sim, a Jetpack pode voltar aí ao Fortnite Battle Royale em breve no modo por tempo limitado. Obviamente não é no modo padrão, de solo, dupla e esquadrão. Eu achei bom que retiraram a Jetpack desses modos padrões. Mas é um item muito bonitinho que muita gente gostou e é justo ela retornar ao jogo no modo por tempo limitado. Já que modos por tempo limitado é mais para você se divertir, zoar, fazer coisas diferentes, né? Porque uma vez, para quem não sabe aí, para quem não jogava antigamente, não existiam modos por tempo limitado que ficavam o tempo inteiro no jogo. Por exemplo, só existiam os modos padrões, solo, dupla e esquadrão. Aí vinha um modo por tempo limitado, ficava, sei lá, 3 dias, saía e demorava um bom tempo para retornar um outro modo por tempo limitado. E depois que a comunidade aclamou demais por modos diferentes por tempo limitado, a Epic Games acabou colocando um modo diferente toda semana. Então você sempre terá a opção de modo por tempo limitado, já faz um bom tempo que a Epic Games adicionou essa novidade ao jogo. Isso é muito bacana, porque eu gosto de modos por tempo limitado para essa parada de se divertir, zoar um pouco, não levar tanto a sério assim, né? Uma partida, uma vitória, obviamente Fortnite já é um jogo para você zoar, se divertir, mas sei que muita gente até se estressa jogando aí um modo padrão. E bom, agora voltando a falar aqui do novo modo, não é somente da Jetpack, tem a Jetpack e itens explosivos, ou seja, Bazuca, C4, Granada, Granada Grudante e Lançador de Granadas, né? Então se você adora usar Bazuca, esses itens explosivos e adora Jetpack, mano, esse modo vai ser muito bom para você, né? Não foi divulgado ainda, mas será o modo para você voar e batalhar no ar com itens explosivos somente, ok? Não terá outros tipos de armas nesse novo modo. E bom, outra coisa é que o modo parquinho, né? Muitas pessoas estão reclamando que o modo parquinho foi retirado do jogo, ele ficou o quê? Umas duas horas aí no game, logo depois eles acabaram removendo por causa de alguns bugs, né? E erros que estavam ocorrendo no novo modo. E tipo assim, Epic Games sabe que geral, geral tá pilhado para jogar esse novo modo, tava hypado, né? Modo parquinho e tudo mais. E por conta disso, a equipe da Epic Games tá trabalhando duro aí para resolver o problema do modo parquinho, né? Colocar ele de volta no jogo ainda hoje, mano. Sim, ainda hoje o modo parquinho pode voltar ao Fortnite. Porque a equipe da Epic Games publicou no Twitter oficial do Fortnite que eles estão trabalhando aí para corrigir erros de matchmaking, erros de performance e também para colocar o modo parquinho na atividade ainda hoje, mano. Então será muito bacana esse modo parquinho voltar hoje, né? Tipo, sei lá, ele foi lançado ontem, logo depois de duas horas já foi removido, acabou com a animação da galera, né? E falando nos erros de matchmaking e erros de performance, tem uma galera muito gigante aí na comunidade que está sofrendo com lags absurdos de FPS no jogo. Eu sou um deles. Depois da atualização de ontem, eu fui jogar Fortnite e está travando demais o FPS no jogo. E não é a culpa do meu PC, porque ele rodava tranquilamente o Fortnite antes da atualização e meu PC não é para ser um PC ruim, tá ligado? É um PC bom até de certa forma e, né, não deveria dar essas travadas absurdas. E eu sei que uma galera boa aí já comentou no Reddit lá nos fóruns do Fortnite e até nos meus vídeos, né? Uma galera já comentou que está sofrendo com lag e tudo mais. Então tomara que eles corrijam logo aí esse erro de performance que está ocorrendo com uma boa parte da galera. Hoje eu joguei e estava até mais de boa, não estava travando tanto. Mas ontem, mano, depois da atualização, eu fui fazer uma gameplay para colocar de fundo no vídeo. Estava travando absurdos, tipo, quando eu estava sozinha no meio do mapa, assim, na partida, não travava tanto assim. Eu ficava até que de boa. Mas quando eu ia numa batalha de perto com um cara, esse zoom de 12, mano, estava travando tudo. Minha PC quase crashou no meio, achei que minha PC ia explodir, tá ligado? Muito louco. E o modo parquinho, né, tomara que ele volte ainda hoje, porque o pessoal estava muito no pique aí no modo parquinho. E a Epic Games acabou, digamos que pisando na bola, né, porque teve alguns bugs aí que eles não estavam preparados, talvez. E sei lá, né, óbvio que toda empresa tem esses problemas aí de bugs e essas coisas, né. Eu sei que muita gente não tem paciência para esperar uma parada, está ansiosa para jogar, né. Então por isso, acho que eles estão levando a sério mesmo a correção aí do modo parquinho. Tomara que venha, né, muito cedo, porque, bah, tá louco. Todo mundo estava emocionado para jogar esse novo modo. E, bom, manos, agora falando aqui do foguete, né, o famoso foguetão que está na base dos ilões, que está girando teorias atrás de teorias. E é o seguinte, manos, ontem o foguete, né, aos arredores ali da base dos ilões, começou, né, a ter um barulho de sirene muito louco, mano. Muito alto mesmo, dá para escutar, tipo, ao redor de praticamente todo o mapa, como dá para ver aí no vídeo. Ok. Mas você... Você ouve isso? E no foguete também tem uma contagem regressiva aí de dois dias, quase três dias, né, praticamente. Ou seja, essa data irá dar exatamente no domingo de manhã, mano. No domingo de manhã, vamos ver se realmente vai acontecer alguma coisa. E está quase certo que o foguete vai ser lançado muito em breve, né. Tem sirene avisando, nas televisões do jogo também, agora tem uma contagem regressiva, a mesma que está no foguete, né. Mas o engraçado é que essa contagem regressiva foi vista para o pessoal do Nintendo Switch ainda semana retrasada, acho que já faz um bom tempo aí. Mas acho que foi, sei lá, um bugzinho, talvez, não sei. Porque a contagem realmente, a oficial aqui de três dias é essa, tá ligado? O do foguete aqui de dois dias, mano. Então vamos ver se o domingo realmente vai acontecer alguma coisa. E não é só isso, mano. Eles encontraram, além das armas e novo modo e tudo mais, arquivos de áudio do foguete, né. De lançamento do foguete. E já que tem os detetives virtuais aí, espalhados pelo mundo. Um usuário no Twitter chamado Two Epic Buddies, que ele é bem famoso aí por divulgar coisa do jogo. Ele é mais um detetive virtual aí, né, do Fortnite. Ele acabou dando uma olhada no espectrograma desses áudios do foguete encontrado dentro dos arquivos do jogo. E ele encontrou um código binário dentro de um desses áudios. Ele acabou traduzindo o código e dá exatamente o seguinte. B6, H9, I8 e I9. Esse é o código que foi encontrado, né, na tradução do código binário aí desse áudio do foguete. Ou seja, as coordenadas B6, H9, I8 e I9 do mapa, obviamente, né. E ó, como você pode ver na tela, a coordenada B6 dá exatamente no foguete, né. Na montanha do foguete ali da base dos ilões. E as coordenadas H9, I8 e I9 preenchem uma boa parte do lamaçal nebuloso. Ou seja, tudo está apontando para o lamaçal, né. Que ele será destruído aí na quinta temporada. No começo já da quinta temporada. Só que não é só isso, manos. A coordenada B6, além de pegar a parte da montanha do foguete, também pega uma partezinha ali no canto onde tem aquela casa e tem uma pegada gigante, tá ligado? Que no começo falaram que era pegada de dinossauro, até eu pensei que era isso, né. Porém, já estão apostando que é a pegada do Leviatã gigante. Então, para o pessoal que estava acreditando na teoria do Leviatã, eles voltaram a acreditar agora, depois dessa descoberta, né, do espectrograma. Eu realmente não acredito nisso, porque faz mais sentido para mim acreditar que a coordenada B6 está apontando para a montanha do foguete, não para essa casa que tem a pegada gigante. Mas não é só por esse motivo que o pessoal voltou a acreditar na teoria do Leviatã. Porque uma das mochilas encontradas dentro dos arquivos do jogo, que eu até fiz um vídeo falando sobre ela ontem, tem um desenhinho e nesse desenho tem uma pegada, mano. É exatamente a pegada que tem nessa casa ali, né, nessa coordenada B6. Então, eu não sei se B6 quer dizer que é a montanha do foguete ou essa pegada, mas o que a gente sabe é que as coordenadas H9, I8 e I9 dá no Lamassal. Então, o Lamassal é quase certo que será a vítima aí do foguete, né, mano. Não vou falar que é totalmente certo que o Lamassal será destruído, já que, né, a Epic Games pode ludibrar todo mundo aí, né, quem sabe na quinta temporada. Já que tudo aí é baseado em teoria, né, nada realmente é verídico. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Comente aí embaixo o que você achou sobre essas novas notícias, da nova arma, o novo modo, o modo parquinho, se vai voltar ou não. E também se você acredita na teoria aí do Leviatã ou não, dessa parada do foguete, né, manos. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito. Lembrando que eu irei deixar na descrição desse vídeo todos os links aí das notícias que eu falei aqui, ok? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço e eu fui.